A paz do Senhor queridos, eu sou a missionária Nathalia Leandro e eu estava aqui nos meus afazeres agora há bem pouquinho tempo e o Espírito Santo de Deus, ele me levou a oração e quando eu comecei a orar, ele começou a falar comigo me mostrando que não há mais tempo para estarmos brincando não há mais tempo para estarmos negligentes não há mais tempo para estarmos às margens daquilo tudo que está acontecendo nos últimos dias a Bíblia nos diz que não podemos nos conformar com este mundo mas transformá-lo pela renovação da nossa mente para que venhamos a provar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus nós temos que estar inconformados com aquilo que está acontecendo quando você para para entrar numa rede social para assistir uma televisão você se depara com morte, destruição as catástrofes dos últimos dias todos nós sabemos do que aconteceu em Mariana do que aconteceu na França do que acontece todos os dias nas ruas da nossa cidade e ainda tem gente nos últimos dias olhando apenas para o próprio nariz ainda tem gente nos últimos dias negligenciando o seu próprio chamado na palavra onde o Senhor nos diz para não nos conformarmos com este mundo Ele vai prosseguir nos dizendo que nós devemos usar aquilo que Ele nos deu para edificação, para salvação quantas vidas já foram transformadas através do teu ministério da tua vida, do teu chamado todos nós nesta terra somos mensageiros do Senhor Jesus mas quantas bocas tem se calado tem deixado de pregar a palavra, o amor de Cristo e mais ainda tem estendido o dedo a condenar quando nós temos a graça na nossa vida e podemos pregá-la com liberdade para que o Espírito Santo venha convencer aqueles que ainda não conhecem o Senhor Ele está convocando soldados nos últimos dias a se colocar de pé o mundo é mau Ele jaz no maligno mas o Senhor ainda tem guerreiros na terra para fazer a obra e talvez você que está me ouvindo seja um deles que tenha calado a tua boca por pouca coisa que tenha se deixado abater e entristecer por pouca coisa enquanto isso vidas estão perecendo famílias estão chorando porque você não teve a coragem de pregar Jesus de exercer o teu chamado e muitas vezes retrocedeu porque teve o seu eu machucado não é mais tempo de escondermos esse Jesus crucificado morto e ressuscitado que hoje está vivo vidas precisam da tua voz soldado de Deus guerreira do Senhor Ele te convoca a proclamar o reino dEle porque Ele está voltando os dias já estão contados os dias da igreja na terra já estão contados essa igreja vai subir mas até lá seja útil ao reino de Deus até lá exerça o seu chamado na presença do Senhor o Senhor te chama para abrir novamente a tua boca e profetizar o Senhor te chama a sair a falar da palavra dEle anunciando a pessoa do Senhor Jesus quantas vidas estão morrendo agora porque muitos poderiam ter pregado para essas pessoas mas não pregaram o Senhor manda te dizer não é tempo de baixar a cabeça nem baixar as espadas é tempo de guerra é tempo de luta mas o Senhor Ele dá a vitória aos seus Deus se levante deixe de ficar milindroso no meio do caminho uma palavra apenas um olhar ou qualquer coisa do tipo é o bastante para você fazer cara feia na casa do Senhor Deus manda te dizer você é soldado tem que estar pronto para a guerra tem que aguentar a pancada se levanta se levanta guerreiro de Deus o Senhor Ele quer usar a tua vida o teu ministério nesta geração pensa nas vidas que estão perecendo pensa nas vidas que estão sucumbindo pior sem Jesus você pode mudar esse quadro você pode ser útil ao teu Deus se levante porque Ele tem um chamado na tua vida o Espírito Santo Ele te diz é tempo de guerrear é tempo de exercer aquilo que o Senhor colocou no seu coração essa igreja não vai parar porque ela sabe que o dono dela já está voltando e ela vai subir mas ela vai levar quantos ela puder transformando em igreja para fazer parte do corpo de Cristo espero que você se aliste e se você já é um desertor que volte se você desistiu que se levante porque Jesus está te chamando amém